A minha história com a Souza Gomes, ela se inicia muito tempo atrás, há uns sete anos, bem quando nós começamos o nosso negócio. Então eu precisava de uma fonte de inspiração e foi a Souza Gomes que me inspirou durante muito tempo e até hoje, quando eu conheci eles lá em São Paulo, num evento que eu tive. Foi muito importante e hoje, para mim, estar aqui nesses dois dias, passar por essa imersão e conhecer a imobiliária como um todo, me dá a certeza de que eu estou no caminho certo, que ainda tem várias coisas para serem ajustadas, mas faz a gente seguir em frente e dá um gás muito mais motivacional para nós. A minha experiência aqui nesses dois dias foi incrível e eu vejo hoje que a Souza Gomes se resolver vender qualquer coisa amanhã que não seja mais imóveis, ela vai conseguir, porque a força que move esse negócio são pessoas. Então eu vejo que esse engajamento junto com a equipe é assim como eu faço com a minha. Então assim, hoje eu estar aqui, para mim faz muito sentido porque eu sou muito ligado da forma como vocês trabalham aqui. Então eu tenho certeza que eu saio daqui cheio de ideias para colocar em prática lá com a minha equipe porque esses valores de pessoas é o mesmo valor e propósito que eu tenho na minha empresa. Então eu tenho certeza que 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 A CIDADE NO BRASIL